Bom dia a todos os amigos da DVC, sem alguma satisfação nos falarmos com vocês. Hoje, logo mais às 15 horas, nós teremos a segunda sessão da Câmara Municipal no ano 2014. Eu queria convidar a população para que pudesse comparecer na sessão, já que, caso não seja possível comparecer, que acesse o site da Câmara, ou, através também da Rádio São Carlos, 1450M, possa estar acompanhando o trabalho da Câmara Municipal de São Carlos. Nós teremos vários projetos de autoria da Prefeitura Municipal que deverão ser votados na tarde de hoje na Câmara Municipal. E, dentre eles, nós temos a destinação da função delegada, a aprovação da função delegada, onde a Prefeitura Municipal, em horário de folga, vai absorver a mão de obra da Polícia Militar para prestar serviço ao município e pagar o trabalhador da Polícia Militar por tudo aquilo que realiza em benefício da cidade. Nós teremos também várias aberturas de crédito adicional em diversas secretarias da Prefeitura Municipal e um financiamento com a Caixa Econômica Federal, que é o asfalto de um importante barco da região ali do SAAI, que deverá ser votado um processo autorizando a Prefeitura Municipal a manter um convênio com a Caixa Federal. Esses são os principais projetos. Temos um projeto de autoria do vereador Maurício Ortega, que trata sobre o plano integrado de resíduos da construção civil e resíduos sólidos e das outras providências, que é um projeto polêmico, que trata sobre as caçambas e a destinação final dos resíduos colhidos pelas caçambas. Nós esperamos que seja uma sessão bastante tranquila e que os projetos em pauta sejam votados, analisados e aprovados pelos vereadores de forma democrática.